Mas vamos tocando por aqui então, gente, porque teve mais um ataque, mais um ataque, agora um comboio da Cruz Vermelha, eu tinha mencionado anteriormente para vocês, então era um comboio que estava levando insumos super importantes para os hospitais, né, e esse comboio da Cruz Vermelha foi atingido por tiros enquanto transportava esse material médico para um hospital de gás, a gente está vendo aí algumas imagens de como ficou o comboio e parte da carga também que foi perdida, o motorista sofreu ferimentos leves, mas a gente está vendo assim, qual é a justificativa de atacar a gente, inclusive um comboio da Cruz Vermelha que está levando insumos para os hospitais, então é as imagens que a gente está vendo do motorista, não tem nenhuma justificativa. É, Vivi, a gente tem, esse não é o único caso, né, esse caso estava levando insumos para os hospitais, não tem nenhuma explicação, né, e a gente vê, a gente viu agora há pouco o relato do médico, dos médicos sem fronteiras, dizendo que não tem insumo hospitalar, eles têm que fazer cirurgia usando luz de celular e usar vinagre para fazer esterilização, que obviamente complica ainda mais a situação das pessoas que já estão feridas e precisando de auxílio médico. Não é a primeira vez, a gente teve nesse conflito ainda imagens de comboios de caminhões levando água para os refugiados também sendo atacados, e a polêmica do Jorge Pontual, que a gente tratou aqui no programa, eu não estava aqui na segunda-feira, mas vi que vocês trataram, e eu tratei também lá no Rolê CL, sobre defender ataque a comboio de ambulância, né, foi isso que causou toda a polêmica com o jornalista da Globo e da Globo News, o Jorge Pontual, em relação ao ataque a comboio de ambulância. Não existe justificativa para esses ataques aéreos de Israel à faixa de Gaza, de uma forma geral. Agora, atacar comboio de medicamento, insumo hospitalar, água, comida, ambulância, só amplia o rol de crimes de guerra cometidos por Israel nesse conflito, nesses ataques contra a Palestina. A gente já falou N vezes, eu não vou repetir aqui mais uma vez, o direito de Israel de se defender de ataques como os de 7 de outubro. O que a gente não pode defender de forma alguma é esse tipo de absurdo. As pessoas, como eu relatei agora há pouco nessa matéria do Wolf, estão passando fome, e as pessoas estão morrendo por falta de insumo hospitalar, por falta de medicamento. É mais uma vez, né, Rodrigo, um absurdo e mais crimes de guerra cometidos sequencialmente por Israel. Deixa eu passar só uma informação antes de você falar, Rodrigo, só para completar aqui os números, né, A gente está falando do ataque, então, a um comboio que levava insumos para o hospital. Os ataques, até agora, que a gente tem notícia, então já morreram pelo menos 192 profissionais de saúde, 89 funcionários da ONU e pelo menos 38 jornalistas. Isso sem falar, obviamente, dos civis, das crianças e principalmente das mulheres também, e dos ataques a escolas, a igrejas, a mesquitas, mas repetindo aqui, 192 profissionais de saúde, 89 funcionários da ONU e 38 jornalistas. Não dá para dizer que tinha gente do Hamas ali entre eles, não dá para usar essa justificativa. Eu levantei porque justamente eu ia dar uma ressaltada naquelas imagens, enquanto o William de Luca falava, a gente tinha aqui a imagem do comboio, né, são duas imagens diferentes. Essa aqui são imagens gerais de bombardeios, né, aquela coisa esfumaçada depois do bombardeio, mas esse ataque de hoje, do comboio, estava aqui, ó, isso que eu queria mostrar, WHO, World Health Organization, ou seja, é a OMS, é a OMS, como a gente chama aqui no Brasil, tá, gente? WHO é a Organização Mundial de Saúde. Então, era um comboio com medicamentos cedidos pela Organização Mundial de Saúde e dentro de carros muito bem identificados, a gente mostra também, a gente tem, depois que puder soltar aí as imagens, os caminhões, os carros da Cruz Vermelha. Tá aqui, ó, Comitê de Genebra, que é uma maneira de identificar a Cruz Vermelha. Vários cartazes faziam essa identificação. Aqui, ó, passou de novo, acho que agora aqui na frente também. Enfim, e atacaram. Estava tudo identificado, não dá para dizer que foi por acaso, né? Como atacaram um comboio de água. Então, é genocídio, não tem outro nome. Tá aqui, ó, Comitê, tá vendo a Cruz Vermelha aqui na frente, né? Na frente do Comitê. Então, estão atacando Israel, eu vou falar. Israel, o governo de extrema-direita de Israel está atacando os palestinos. A Cruz Vermelha, que é o maior crime de guerra que pode acontecer, você atacar a Cruz Vermelha, que é neutra. Em todos os tratados internacionais, ela é reconhecida como uma entidade neutra para atender aqueles que estão em zona de guerra. Israel ataca os palestinos, a Cruz Vermelha, a ONU. É uma guerra contra a ONU também. Eles pediram até a cabeça do secretário-geral da ONU, que tinha que ser demitido. Protestaram. Os diplomatas de Israel na ONU agiram feito aquele Brunini lá, aquele deputado que vai lá no Senado e faz algazarra. E ontem fez de novo, né? Contra um representante palestino que estava lá. Então, Israel está agindo como um Estado criminoso, crime de guerra. É um Estado fora da lei. Israel existe por causa da lei internacional. Eles podem dizer, a ONU está contra a gente. Israel existe por causa da ONU. Porque os países, ao final da Segunda Guerra Mundial, diante do massacre dos judeus promovidos pelos nazistas, se reuniram e havia uma reivindicação que era muito mais antiga. Não estou dizendo que a reivindicação começou na Segunda Guerra. Ela vinha do movimento sionista. Mas, ao final da Segunda Guerra, as condições se deram. E, numa sessão da ONU, o Estado de Israel foi criado. Então, a mesma ONU que agora os israelenses estão atacando. Olha, parece uma coisa meio freudiana até. Você mata aquele que ajudou você a existir. O que é isso? Que crueldade é essa? De onde vem isso? É um negócio impressionante. Atacar a Cruz Vermelha e a ONU. Além da mortandade do povo palestino. Mas a Vívia trouxe números. Eu não sabia, Vívia. Mais de 100 profissionais de saúde. Porque são raros os profissionais de saúde em Gaza. Você imagina quem é que topa ficar atuando ali. É só gente que tem uma dedicação imensa. São anjos. São verdadeiros 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 anjos.